Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Antes de apresentar aqui os materiais, eu quero dizer para você que é muito importante que você deixe um joinha e compartilhe com nossos vídeos aí, comentem. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal do sítio Terra Viva. Nós estamos sempre com novidades aqui para vocês. Vou falar o número do meu contato porque esse vídeo eu estou enviando direto, provavelmente não irei editar. O DDD é 83-98758-7724. Eu só tenho esse contato. É para vender, para tudo. É o único contato. É WhatsApp, é ligação, é tudo. Tá certo? O motivo desse vídeo hoje é para mostrar para vocês. Estou vendendo só a enxadinha, tá certo? A enxadinha não, é só o mini arado. Só o mini arado. Se você estragou a sua máquina aí e... Ou melhor, se você tem a enxada rotativa e precisa só das lâminas do mini arado, eu estou vendendo e envio para todo o Brasil, tá certo? Os kitzinhos aqui, ó. O kitzinho do mini arado, tá ok? Ótimo para derrubar canteiro, misturar ali os trume, tá certo? Do gado ali na sua horta ali que fica uma beleza. Também muitas pessoas estragam a enxada rotativa. Às vezes usa sem graxa, ela está moendo ali a central ali, as catracas ali dentro. E moe tudo. E a gente vende só essa parte aqui também. Você ligar a sua enxada, vendendo só as lâminas da enxada também, entendeu? Que é essa aqui, ó. Vendemos a enxada completa, vendendo só as lâminas da enxada também. Se você quiser, é só você entrar em contato aí pelo DDD 83 98758 7724. Temos aí as máquinas da Vulcan, que nós estamos trabalhando com essa marca também. Ela é uma marca que tem seis meses de garantia, tem assistência técnica em todo o Brasil. Toda cidade aí de cento e poucos mil habitantes acima já praticamente tem a assistência da Vulcan, entendeu? Ela é uma marca aí, ela tem a sua central no Paraná, nós fizemos essa parceria e já estamos. Você pode ver atrás aí que eu tenho bastante máquinas aqui da Vulcan. É uma maquininha muito boa, inclusive eu vou estar apresentando o vídeo dela aí, eu trabalhando no sítio. Eu comprei um sítio novo agora. Não tem nada pronto nele, não tem cerca, não tem nada, só mato. E eu vou fazer tudo, desde a represa até a casa, fazer tudo lá e mostrando pra vocês os vídeos. E vou usar a máquina da Vulcan, que gostei muito, partida maneirinha, toda fofinha ela pra trabalhar, entendeu? Mas aguenta o trampo, tá certo? Então tá aí. Vendemos carburador e muitas outras peças aí. Qualquer coisa de roçadeira aí que você precisar, sendo dessas roçadeiras importadas, eu tenho. E da Vulcan, você já compra a peça direta aí da Vulcan, tá certo? Um forte abraço e espero o seu contato. Ainda estamos com a promoção da roçadeira completa Cigatou por R$ 990. Pode entrar em contato. Eu vendo com depósito em conta, boleto bancário, sendo à vista, boleto bancário. E às vezes você fala, ah, mas eu queria comprar pelo Mercado Livre porque lá é melhor, tá? Você quer comprar parcelado no cartão? Eu mando o link de pagamento pra você e você paga em quantas vezes quiser aí. Aumenta um pouquinho a coisa, entendeu? E a maquineta de cartão também, você pode recorrer da mesma forma que você recorre no Mercado Livre. Às vezes você pensa, mas se eu não receber a minha mercadoria? Você tem até 30 dias quando você paga um objeto no cartão ou no boleto, você tem até 30 dias pra recorrer também e criar uma disputa, entendeu? Você vai falar, não recebi o produto, na mesma hora eles entrarão em contato com o vendedor. O vendedor vai ter que provar que entregou, mandando a nota da transportadora e tudo e vai ter que provar que entregou. Se ele não provar, o banco devolve o dinheiro pra você, é a mesma coisa, entendeu? Então não é só Mercado Livre que é a compra segura, não. Deixei de trabalhar com o Mercado Livre porque me roubaram, entendeu? Me roubaram, me enganaram muito e eu deixei de trabalhar com o Mercado Livre. Mas tem o Mercado PagSeguro que você pode estar adquirindo a mercadoria e pagando até em 12 vezes também, igualzinho no Mercado Livre, entendeu? Mais segura ainda pra você do que o próprio Mercado Livre. Esse povo lá também são relaxados, entendeu? Já perdi mercadoria, já perdi dinheiro que eu vendi, já perdi mercadoria que comprei, entendeu? É uma empresa grande aí, não gostei muito e não é só eu não. Entra aí no YouTube e olha os vídeos aí. Reclamação do Mercado Livre. Tem muito. A bomba vai estourar a qualquer momento, entendeu? Eu já deixei de trabalhar e tá aí. Pode entrar em contato e nós negociamos direto. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.